Você sabe que esse copo é rápido É saco bem Bebe em outro país Se puder zelar no quilo é saco bem Bebe em outro país Se puder zelar no quilo é saco bem Bebe em outro país Se puder zelar no quilo é saco bem Bebe em outro país De anexos, deixa tá enganinho Ela não aguenta nem biquíni, mas não vê aqui Nem muito a coxa e nem a coxa Me patrocina mais Menina de homem De qualquer jeito Ela andando pelada A mostrar descrito Andando no meu carro automático Estar Não sou matemático Eu contrato o mundo Pra poder fazer umas contas Eu não vou montar que na cama E me fico É saco dessa puta É saco bicho 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 Peguei outro país Só por isso ela me quis desagorder Peguei outro país Só por isso ela me quis desagorder Seguindo, seguindo, seguindo Seguindo, seguindo, seguindo Seguindo, seguindo Isso é por isso que ela quis